Eu não perguntei nada, irmão Vocês falam demais! Fora se eu não te perguntei, eu não te perguntei nada Fora se, fora se, fora se, fora se Fora se eu não te perguntei, nem devia ter te dado trela Me passa o número da tua opinião, quem sabe um dia eu ligo pra ela Me arrimei com o socorro no estômago Calando os guardinha do rap eu sou incômodo Me criticar eu sei que é cômodo Eles são lagartixa, eu sou dragão de cômodo Eu tô no pique pra estourar os três e pés Mano, o bicho chegou no beat, então é trap que tu queres Enquanto vocês mandam um beat, mano, eu já trago 10 Tipo um mito nesse beat, eu sou monstro do lago Ness Tão pequenos perto de mim parece bonsai Até tentando ser ruim, só verso bonsai Quer palpitar? Meu palpitar? É que no fundo cês são tudo uns hipócrita Então, foda-se vocês querendo me avaliar Cheguei zoando no beat aqui pra variar Falam de mim, mas eles só querem angariar Cês irmãs até parecem Simone e Simaria Geração toda louca por fama Eu comecei de novo mano, nem liguei pra grana Aí no rap nacional, já se vai rolar trama Desculpa mas eu sou real, vocês holograma Foram se eu não te perguntei Eu não te perguntei nada Foram se eu não te perguntei irmão Eu não te perguntei E aí Olhou Zé banana Não, estou a brincar, estamos agora de saída E vamos pra onde? Vocês já vão ver Até já Deste birra remédia Que curtido Espera, não sei o que é que se passa por aqui Mas acho que é a estrada que está a entredita e estão a compô-la mas estão ali os bombeiros e tudo olha ali estranho deu B.O boletim de ocorrência o boletim de coragem o boletim tínhamos um desconto olha então seis cá estemos nós vamos comer qualquer coisa e depois acho que já sabem para onde é que a gente vai era para ter ali o descontozinho ali de volta, no comboio, antes de vir para a feira, para quem vier para a feira, ficam já a saber que a CP, fica o bilhete de volta a 2€, só que nós já tínhamos pago o bilhete, então já era, então já não há nada a fazer, é mais complicado, portanto agora vamos comer qualquer coisa e depois seguimos para lá, até já. Agora, vamos fazer um pit stop, obrigatório, eu, pode ser o do Double X, sem aquelas merdas que já sabes. Oi, oi, o que é que era isso? Não, a pesquisa é bebida, bebida sim, é cola zero. O pessoal é tanto, tem que se chamar assim, está tudo a gritar, meu. Compra, parece que estão a vender ações, parece que estão a vender as ações. Agora, uma volta a 360. Vou passar ali daquele lado, é uma esqueira ao do caralho. Vai de praxe, vai de praxe. Já vem ali uma cosplay e tudo. O símbolo da Playstation aí, olha aí. Bem fixe. O que se veia, não é? E está com uma máscara, não é? Homem-Nan-Nan-Nan. O outro. Homem-Nan-Nan. É brutal, anda só, Homem-Nan-Nan aí. Já sabe, é que é o meu, não é? O que é o meu. O criador desta grande peça que aqui está. Espetáculo. Esse é o meu. O qual é o que é que estamos dentro? A gente está assistindo a gente lá. Só um local no início, olha o que é que eu tenho que... Olha, pelo menos que eu tenho que... O que é isso? É este, é este, trazia a chave, trazia a chave, é este aqui, é este, é este, ela disse que é o Natal, mas não vai oferecer este carro, não é? É este Natal que ela vai oferecer este carro. É lindo, eu já tenho ali a escura do abelho, já tenho a chave, não é? É o jogo, exatamente, diferente por isto. Estou viciado neste jogo, não tenho a consola, eu sou muito viciado neste jogo, e o mesmo. Estou viciado neste jogo. 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 Estamos aqui, com esse trecho de regras, a gente está aqui com os dois vídeos, com todos os pessoal, já acertados até os políticos, pode fazer até hoje para o nosso time, e nos corpos, outro lado, para o Eduardo. Estás ali, melhor. Felipe fica, aquela suspensiva do que tem. E aí E aí E aí Arcado Um Umas cosplays Olha os autod clarification ali Não estão ali Bem fixe, o Rodrigo gostou muito desta E aí, que ela vai da cara, que você tem que dizer Vamos lá. Música Aperta atras, aperta atras Aperta, aperta atras Thama, aperta atras Já arranjei uma camara nova. Está ali. O partido agora é a minha camara nova. Está aqui. Oh tis, isto é cenas de... Olha aí o cogumelo, olha aí. Aí está, tem ele. Já arranjei este jogo que eu passava muitas horas a fazer barulho. Não era, amor? Tu sabe, LOL Steve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha da bolinha. Hã? Bolinha de Pokémon. Deixa eu ver. Tens várias hipóteses. Pode ser muita coisa. Olha, a Chaca canta, consiga! A Chaca canta, consiga! A Chaca canta, consiga! Robôs, então, seguem a linha, eles querem fazer no futuro, mas colocar despediais na estrada, implementar aquelas fitas no chão, um rabo ao control para ficar tudo bem sentido. Eu acho que, na viagem, estamos produzidos, tens de poder do veículo, já estás guardado, assim, ele te segue, então, também é giro. E aí 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 Bom, vamos lá. Música 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 E aí E aí Naquelada Lego cosplay Vamos lá. Está ali ali dentro do switch. Vai jogar? Vai jogar? Sim. Dragon Ball, pai. Opa, olha o Dragon Ball aí. Tem dois gráficos. Eles estão a jogar daquele lado. Olha, ele está a sair e já nem me lembro a obra dele. Grande apresentação. Vamos lá. 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 O que é isso? É isso aí, né? É isso aí, tudo bem. É isso aí. Vais ter que querer horas de diversão lá em casa, tens a ser a hipótese de jogar assim no ecrã, estás a ver? Estou confortado. É só poder chorar. Continua, continua. Olha lá. Ele só tem mais uma personagem, já tem mais uma. Olha lá. Não está, deixa eu passar em pó! Não, não está? Olha lá. Olha lá. Super Mario Pikachu Ai não, não tinhas visto? Não Aspirador Pela Pela A importância Vigilhar Pode falar Espere a gente Obrigado. Música Solteja da volta. O que é isso que eu peço para fazer de Cannabis, e há Cannabis pura, um bocadinho, não morre, depois quando a chapa é fria, vai solidificando, depois aí faz uns furinhos. Que é um 6-pack? Fala! Música Metal lots, aqui a arena, cheio de burro, bicho e... Aqui a arena, a arena, a grande parte de tê, o tê o choc, o chão, o chão, o tudo bem, o chão, o tê, o tê, o tê, o tê, o chão, o tê, o tê, o tê, o tê, o tê, o tê, o Machado, o tê, o tê. O Atari Vamos mudar a amiga meu, grande jogo esse Ah, morri, rapaz, mas tem que estar de disputa, chegar só com o bandão não dá muito jeito Está ali as arcadas também Spacey Benders Olha os flippers Bora, bora, bora Olha os flutas, está ali Eu adorava esta máquina, mostro que o lag desce, sacava sempre, sempre, 3,5 bolas Está ali? Não está? Eu gosto da água no rosto, mas tem a água no rosto É o contrário Que isso é um pouco Então, é isso As casas aqui, né? Pessoal, eu não acredito, mas é mais bonito ouvir do que tem mais. Eu vos garanto, convém-se bem, joga a linha. Olha só, quem é que vai à janela? Já viram quem vai a conduzir? Alfredo, Alfredo. Tchau. 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 Olha só essa máquina aí, pé sulcãozinho, é o Bobby? É o Bobby, é o Bobby, é o Bobby. Era gigante Ah, tranquilo Aqui, ó Olha lá Com artigos, coisas mesmo E chapéus bacanas também Bem bacana aí Bem, aqui também quer ver qual é a loja que está aqui A linha de dois A linha de dois Um pouco Vamos em demanda Não sabe, não é espanto, vai ali. Daí, manda louco, olha aqui. Como é ele? Quinta a cabeça, o braço, a cabeça, a cabeça, a cabeça, o braço, a cabeça, o braço, a cabeça, Fixo! Tu tens Facebook ou assim? Instagram? Queres dizer para a câmara para divulgar? Pessoal se quiseres te seguir? Rodrigo.alexandro.75 Rodrigo.alexandro.75 É isso? Estamos juntos! Excelente trabalho! Boa sorte e boas vendas! Excelente! Olha só a caricatura, bem fixo! Ajuda aí! O que é melhor que está aqui? O Bumblebee! O Bumblebee! Música! Estão para os primeiros aqui Ora bem pessoal cá estou eu cheguei agora a casa a minha mulher foi buscar o meu filho como vocês podem ver foi um evento bastante fixe e infelizmente eu saí agora lá do evento e estou com uma dor de cabeça meu mas uma dor de cabeça daquelas isto porque o ambiente lá está muito quente está muito abafado eu com as alergias a essas coisas todas e também lá com as luzes tudo isso não é e também o ar condicionado que eu também apanhei por lá que eu vou ficar com esta dor de cabeça não sei porquê comecei a me sentir mal disposto e não faço a mínima ideia penso que foi o conjugar disso tudo e também deram lá estas ofertas da Axe também curti ver se eu consigo pôr isto aqui já está aqui um sprayzinho e enfim agora o pessoal estava a escalar mais cosplays etc mas overall foi um bom momento desde já eu quero peço-me essa desculpa estar assim com esta com esta forma de estar mas ultrapassa-me e estou a tentar dar o meu melhor para vocês e eu acabei de chegar e como veem não estou na melhor condição vou tomar qualquer coisa porque realmente isto está pesado não é mas gostei muito quero desde já agradecer a Matel a Sara Marçal também o facto de me ter disponibilizado não só para vocês também do clube Hot Wheels Portugal ao qual eu criei e que já vamos com 1.200 membros ao qual eu também mas já agradeço a vossa participação porque o clube são vocês sem vocês o clube não existia e é uma página no Facebook para quem não sabe quem segue o meu canal pode ir lá ver eu também posso deixar o link na descrição diretamente na página mas o grupo é fechado tem que pedir um convite ok e também podem convidar lá os vossos amigos podem adicionarem lá o nome do perfil dos vossos amigos e adicionarem lá mas desde já eu queria agradecer muito então a Matel e a Sara Marçal esta oportunidade dos bilhetes que eu ofereci para os membros que o venceram houve um passatempo também e o facto daqueles que sobraram eu depois ofereci e fiquei apenas com dois bilhetes um para mim e outro para a minha mulher ao qual como vocês viram a desisteve comigo no evento portanto bom eu espero também lá estar novamente e fazer uma cobertura melhor se Deus quiser ter uma melhor câmera vi lá alguns exemplos de boas câmeras e não só o pessoal que estava a filmar e também daqueles tripés de anti-oscilação que grava melhor na perfeição mesmo fazendo movimentos e vou me informar dos preços dessas coisas todas e ver o que é que eu posso fazer para melhorar também a minha qualidade de gravação não é mas se a carteira não puder ser também não voltar a fazer esforços para isso bom amizade está aqui tudo é para já é este o conteúdo que eu trago para vocês espero que tenham gostado eu gostei bastante peço desculpa não está tão entusiasmado mas é que está mesmo aqui a doer e não aguento mais meu não aguento mais estou com uma dor de cabeça de todo tamanho um bocado fica assim com os olhos um bico e não sei meu não sei o que é que sai daqui desta cabeça que está mesmo e pronto não há mais nada a dizer um grande abraço aqui do Pirata eu em dezembro é como retomar os treinos agora em novembro já não vou quanto muito sou capaz de fazer aqui por causa alguns exercícios puder ser alguns cargos urbano também se tiver que ser se tiver que fazer uns cargos aqui em casa tem ali steps fixos para colocar no chão e também tenho a possibilidade de fazer exercícios lá na rua naquelas máquinas de resistência mas em todo caso fica o recado dado e só em dezembro é que retome mesmo era para ser no outro dia no dia 2 de novembro mas não foi não foi possível porque a minha saúde voltou-se a gravar e eu depois mais à frente no outro conteúdo que eu tenho para vos trazer com vídeo menos menos extenso abreviando aquilo que realmente daquilo que se passou durante estes meses todos comigo e vocês vão perceber realmente que tem sido dias complicados meses complicados para mim e por isso é que eu me afastei mas quando voltar volto com tudo se é que interessa não é para dizer grande abraço aqui do Pirata fica bem e já sabes continua aí desse lado a contribuir com o likezinho que eu deixei para o canal a crescer motivas mais para trazer conteúdos para vocês e também se deixares o teu comentário também fico contente com isso porque eu gosto que vocês também transmitam essa atenção é sempre bom nós recebemos atenção não é? é para isso que estamos aqui no YouTube é para fazer um canal para a gente agradecer também atenção e dar atenção a vocês também contribuir com variedades que eu também gosto de videojogos e gosto de muitas outras coisas que eu tenciono também trazer para o canal a partir de agora que já tinha prometido também no passado eu fazer mas não tive oportunidade e assim que eu tiver oportunidade para fazer é isso que eu faço estamos juntos na luta sempre a lutar nem que seja nos videojogos nas consoles grande abraço ae o ae 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 Roda Jesus Roda Jesus Roda Jesus Roda Jesus